Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais uma partida da sexta rodada do torneio de candidatos. A gente tem de brancas aqui o chinês Wang Hao jogando contra o francês MVL, o Maxime Vachey Lagrave. Vamos dar uma olhada nessa partida, o Wang Hao abre com o peão da dama D4, cavalo F6 aqui pelo MVL, C4, G6. E depois de cavalo C3, será que o MVL vai jogar a índia do rei do Kasparov? Ou será que ele vai para a tão jogada hoje em dia, Grunfeld? E o MVL decide ir para a defesa Grunfeld com D5. Se eu não me engano é a terceira partida já do torneio de candidatos esse ano com a Grunfeld. C por D5, cavalo por D5, E4 atacando o cavalo. Cavalo por C3, B por C3 e aqui, enfim, dá para jogar imediatamente C5. Mas o MVL prefere jogar aqui com o Bispo G7, tanto faz. Mas C5 será jogado de qualquer maneira, como sempre se faz o jogador de negras nessa variante da Grunfeld. E aqui, Bispo C4 então foi jogado. C5 atacando o centro e cavalo em E2. Importante não jogar esse cavalo em F3. Aqui em F3 ele ficaria um pouco pior por conta de Bispo G4 cravando o cavalo e anulando o importante defensor aqui de D4. Traia muitos problemas para as brancas. Portanto, cavalo E2 é o lance mais preciso. C, Bispo G4, F3 resolve todos os problemas e o cavalo continua protegendo. É muito importante as brancas segurarem esse centro aí da Grunfeld. A partida segue com o Roque, Roque. E agora Cavalo C6 intensificando a pressão no centro. Bispo E3 protegendo. Também pressionando C5. B6 foi jogado. E agora uma ideia muito interessante do Wang Hao H4. Então jogando de uma forma bem ativa. As pretas, claro, estão pressionando o centro e o Wang Hao fala Beleza, vocês vão pressionar lá, mas eu vou fazer um estrago aí na ala do rei. Então E6 foi jogado aqui pelo MVL. H5 e o lance preciso aqui do MVL. Dama em H4. Não permitindo o lance H6. Então defendendo aqui a casa de H6. Já trazendo mais um defensor à dama. E ao mesmo tempo atacando H5, atacando em E4. Um lance preciso aqui do MVL. A partida segue com H para o G6. H para o G6 e agora F3. Trazendo uma proteção ao pião central e, por que não, abrindo também possibilidade de ataque à dama. Aí a partida segue com o bispo B7 e o Wang Hao vai para uma ideia interessante aqui de dama D2. Fazendo essa bateria de bispo e dama. Continua protegendo em D4. E ameaçando ideias como bispo G5 ou até bispo H6 no futuro, depois que essa dama sair daí. A partida segue com C por D4. C por D4. Torre de F em D8. O MVL segue com o plano padrão aí de Grunfeld ficar atacando no centro. Torre de A em C1. Dama em E7 e agora torre de F aqui em D1. Deixa eu ver uma coisa. Agora que eu pensei que não tinha um bispo G5 aqui não. Vamos dar uma olhada. Bispo G5 atacando a dama e a torre. Olha que interessante essa possibilidade. O que aconteceria aqui? As negras teriam que jogar provavelmente dama em H5. E aí depois de bispo por torre. Eu não tinha visto isso quando eu fiz minha análise. Torre por D8. Ah, mas aí a pressão aqui é muito forte. Eu acho que a ideia é essa. Olha que interessante. O MVL permitiu isso para ficar com uma pressão central muito forte. Depois de dama E3, por exemplo. Ou até D5 talvez. Bispo em F8 viria. Segurando o avanço. Puxa, que situação. Seria interessante essa continuidade. Acho que poderia existir. Acho que é um pouco melhor para as negras aqui. Torre F2. Talvez bispo em C5. Olha só. Complicaria aqui. Complicaria a posição aqui. Levemente melhor para as negras. Torre C1 talvez. Dama H4 intensificando a pressão. Teria que jogar um G3. Protegido aqui pelo cavalo. Bispo por F2. Olha isso. Nem poderia tomar esse bispo agora. Nem poderia tomar esse bispo. Senão estaria entrando o dama em H2. Interessante. Acho que melhor para as negras essa linha. Melhor para as negras. Mas muito interessante aqui o MVL. Provocador. Mantendo seu estilo provocador. Fez aqui o lance. Torre de F em D8. Permitindo aqui. O bispo G5 do Wang Hao. E o Wang Hao não foi para essa. As pretas ficariam melhores. Realmente vale a pena aqui. Para as pretas. Sacrificarem uma torre. Por esse bispo. De casas escuras das brancas. Para que as peças das negras. Fiquem mais ativas. Para que esse centro caia. E para que além de tudo as negras tenham um ataque forte na ala do rei. Muito legal. Não tinha visto isso na minha análise antes de fazer o vídeo. Vi isso agora. Bateu o olho. Vi essa configuração aqui. E realmente existiria essa possibilidade. Legal. Vamos em frente. A partida seguiu com torre de A em C1. Wang Hao preferiu evitar a provocação aí do MVL. Dama em E7. Torre de F em D1. Colocando bem aí as torres. Torre de A em C8. Todo mundo terminou o seu desenvolvimento. E agora sim. Bispo G5 atacando a dama e a torre. Agora não dá para deixar a dama. Portanto o MVL faz o lance. Bispo em F6. Não apenas interpondo aqui o ataque. Mas também liberando a casa de G7 para o rei. Para partir para um ataque na coluna H. A partida segue com bispo por F6. Dama por F6. Dama em E3. Saindo aqui da mesma coluna dessa torre. Mantendo a defesa do pião central. E agora rei G7. Opa! Rei G7 já abre aí caminho para a torre poder passar. É melhor o Wang Hao fazer alguma coisa. Ele faz o mesmo. Rei em F2 também liberando passagem para a torre. E agora a briga pela coluna H começa. Torre H8. O Wang Hao não vai deixar quieto. Torre H1. Torre por H1. Torre por H1. Torre H8. E aí essa coluna não fica para ninguém. Torre por H8. Rei por H8. A pressão aí na coluna H foi resolvida. A partida segue com dama C3. Rei G8. E agora D5. Atacando o cavalo e ao mesmo tempo fazendo um ataque descoberto aqui sobre a dama em F6. Dama por C3. Cavalo por C3. O cavalo aqui do MVL está atacado. Cavalo em A5. O bispo vem para D3. E depois de E por D5. E por D5. A gente tem um final aí. Vamos entrar no final temático de Grunfeld. A maioria dos finais de Grunfeld resulta aqui nesse temático final de uma maioria na ala da dama para as negras e um peão passado isolado para as brancas ou até mesmo uma maioria central no caso aqui contra as negras. As brancas vão ter uma maioria central e as negras têm uma maioria na ala da dama. No caso as brancas já converteram a sua maioria central em um peão passado e a gente tem esse final. Esse final eu acho que está fora de estudo porque realmente daqui até o final da partida são mais 50 lances e também é um final extremamente complexo de se analisar. Vamos assistir. Eu vou dar play aqui e a gente vai assistindo. E eu vou falando aqui algumas coisas. Olha só. Os reis vão se colocando aí no centro do tabuleiro. O cavalo atacou o peão de A e esse peão de A vai cair. Estava atacado duas vezes. E o ponto agora é o seguinte. As brancas têm um peão a mais. No entanto o rei das negras está muito bem colocado. Então a questão é será que dá para as brancas forçarem uma vitória com esse peão a mais ou será que as pretas vão conseguir se defender? Aqui a gente vê uma série de manobras. Tanto o Anhal aí lutando para tentar criar alguma vantagem com o seu peão extra e o MVL se segurando, fazendo lances precisos aí para não deixar a posição desmoronar. Percebam que o MVL colocou todos os seus peões em casas escuras de forma que os seus peões estejam imunes aos ataques do bispo de casas claras. E aqui se o MVL conseguir trocar os peões ou trocar peças, é para isso que ele parte. Ele tem agora esse final, peões aí em casas escuras imunes ao bispo. E o cavalo fica andando para lá e para cá. O rei aqui do MVL parando o peão passado. Eu acho que a estratégia do MVL é essa. E fica muito difícil aqui do Anhal acertar um plano aqui para avançar na posição. Realmente aqui o que o MVL vai ficar fazendo é isso. Mantendo a defesa aí do peão passado das brancas. E o cavalo vai ficar passeando pelo tabuleiro. Os peões estão imunes. Se o rei das brancas se distanciar do peão central, ele vai capturar. E a gente vai ter uma troca apenas aí de peões. Então por isso que os jogadores ficaram fazendo essas manobras aí. O rei atacando o bispo. Agora o rei volta aí para bloquear o peão passado. Mais algumas manobras. Agora um pouco mais de emoção. Aí o rei das brancas deixou o peão central. Mas o MVL simplesmente aí está com o rei muito bem colocado. O cavalo segurando aí toda a posição. E depois então de rei e 7. Ambos os jogadores aí concordaram no empate. Claro, aqui o Anhal está com o peão a mais. Mas ele não consegue forçar essa mão. Não consegue forçar essa vitória. O rei está muito bem colocado. As peças do MVL. Foi realmente jogado de maneira muito precisa esse final do MVL. E a gente teve aí esse empate, portanto. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do Chess.com. Olha só. É isso, né? 98,5% de precisão para o Anhal. 98,8% de precisão para o MVL. Realmente aí a maioria dos lances. Olha, a enorme maioria foram os melhores lances para ambos os jogadores. 53 do Anhal. 55 do MVL foram os melhores lances. 6 lances excelentes para o francês. 5 para o chinês. 12 lances bons aí para o Anhal. 11 para o MVL. 9 lances de livro. 4 imprecisões do Anhal e só. 2 imprecisões do MVL e só, né? Então assim, foi ali uma imprecisãozinha nesse final. Principalmente nesse final aí que realmente começa a haver essas imprecisões. Mas eu fico me perguntando se realmente foi imprecisão ou se precisaria de um tempo de análise maior para o computador entender os lances e tudo mais. Uma partida extremamente difícil de se analisar. Por isso que eu preferi dar play ali e rolar solto e a gente assistir. Porque ali é debate para séculos, tá? Debate para séculos por vir se haveria ou não possibilidade do Anhal forçar a mão ali, forçar uma vitória com esse peão a mais ou não, né? Ou se realmente as pretas sempre conseguem se defender. Esse debate está aberto e acredito que por séculos não haverá resposta. Beleza, gente? É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa partida. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!